Salve, perdedores de palhetas! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer pestana de forma definitiva. Você não vai precisar de nem mais uma aula pra poder desbloquear a pestana. Vou passar os fundamentos, vou passar as dicas, macetes e vou treinar com você. Então você vai ver que vai ter depois um minuto aqui, certinho, de quando começa o exercício pra você voltar nesse vídeo e começar direto no exercício. Então deixa o like nesse vídeo, confere se você é inscrito ou inscrita no canal e vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é pra que serve a pestana. É muito simples. Primeiro, olha pra esse ossinho que tem aqui, ó. Esse ossinho que no meu caso é preto, na maioria dos violões é branco. Esse ossinho se chama nut ou pestana. Como se fosse uma pestana com o dedo, só que é do próprio violão. Então a partir daqui começa o braço do violão, né? Começa a escala do violão. Quando eu faço uma pestana como essa, por exemplo, a ideia é que a partir daqui começa o violão. Então só o que é tocado daqui pra frente reflete de verdade nos sons. Assim como só o que é tocado dessa pestaninha pra frente impacta de verdade nos sons. Você conseguiu entender? Então a pestana basicamente é essa pinça que você pressiona as cordas do violão. Mas tem técnica, tem uma forma de fazer que é melhor e tem uma forma que é pior e eu vou falar aqui pra você. Primeira pergunta que eu quero responder aqui pra vocês é o seguinte. Pestana, é força ou é jeito? Eu não vou ser hipócrita de falar que é só jeito, porque não é e você precisa saber disso. Pestana é um pouquinho de força e um pouquinho de jeito. Aliás, um pouquinho de força e muito de jeito, mas tem um pouquinho de força sim. Quando você tá começando no violão, você normalmente não tem a força suficiente pra fazer a pinça da pestana. Então você vai precisar exercitar até ganhar essa força. Mas conforme o tempo vai passando, você vai perceber que você não precisa se esforçar, sofrer demais pra fazer. Inclusive, ó, vou fazer uma pestana aqui, ó, sem apoiar o polegar aqui atrás, pra você ver que é... Ó, meu dedo tá solto aqui, não sei se dá pra ver, ó, ó. Dá pra você fazer sem o polegar. Isso quer dizer que eu não tô apertando fixamente. Existe todo um jeito de fazer também. Só que como eu falei, é um pouquinho de força, muito de jeito. Esse pouquinho de força vai se resolver da seguinte forma. Você precisa fazer pestana mesmo sem saber fazer pestana. Como assim? Eu vou te passar aqui um jeito de fazer pestana. Você vai aprender a fazer. E quando você for fazer, vai sair assim, ó. O som bem feio. E você vai ter que continuar fazendo mesmo com som feio. Você vai ter que ignorar que o som tá feio. Esse é o segredo, certo? O primeiro passo pra você começar a fazer pestana é, ao invés de fazer uma pestana completa das seis cordas, a gente vai começar a fazer pestana pegando algumas cordas só. Então, você vai fazer junto comigo. Apoia seu violão aí na perna direita, que é o nosso estudo de violão popular, tá? No violão popular a gente apoia aqui na perna direita. Presta atenção se você não tá fazendo assim, ó. Se você fizer assim, vai ficar muito mais difícil de fazer a pestana. Você vai dobrar o braço. Esse é um erro comum dos iniciantes e dificulta tudo. Então, ó, violão pra frente, certo? E eu sei que vocês estão curiosos a respeito desse violão. Esse aqui é o violão lava. Violão de fibra de carbono. Muito legal, muito bonito. E tem vídeo falando sobre ele aqui. Então, ó, violão pra frente, certo? Erros de iniciantes também é abaixar o braço do violão assim, ó. Não faz isso. Levanta aqui o headstock, a mão do violão. Pode levantar um pouquinho assim. E aí se sinta confortável, se sente relaxado. Solta antes de tocar, solta um pouquinho as mãos assim. E aí a gente vai começar a fazer essa mini pestana. Então, ó, você vai fazer o seguinte, ó. A gente vai começar tocando com o dedo 1 nas cordas 1 e 2 da primeira casa. Então, essa aqui é a primeira casa. Você vai pressionar só a corda 1 e corda 2. Simples assim, ó. E aqui atrás, ó, você vai colocar o seu polegar aqui mais ou menos no meio do braço. Não faz assim pra cima e não faz muito aqui embaixo. Faz aqui mais ou menos no meio, certo? Não tenta fazer também tudo perfeito. Vai fazendo, vai regulando, vai sentindo o conforto. Bem, fez aqui a pestana nas primeiras duas cordas. Toca as primeiras duas cordas. Com palheta, você pode tocar só com o polegar aqui embaixo, ó. Sem problema nenhum. Você pode também tocar como se tivesse com palheta, ó. Só pegando as duas primeiras cordas igualzinho, ó. Tanto faz. Você pode fazer das três formas. Com palheta, com o polegar aqui embaixo. Ou com a pinça, certo? O lance é o seguinte. Sente quanto de pressão você precisa fazer pra poder tirar esse som. Normal o som sair meio normal. Aí, uma dica que eu dou. Não faz essa mini pestaninha aqui no início da casa. Isso é uma regra, tá? É uma coisa meio comum. Fazer no início faz você precisar de mais força, ó. Tá vendo, ó? Tem que forçar mais. Vindo aqui pra próximo do ferrinho, do traste. Muito mais fácil. Então, começa assim. Começa tocando. Você vai tocar cinco vezes aí. Ó. Toca cinco vezes. E agora, você vai subir mais uma corda. Agora, você vai pegar a corda um, dois e três. Certo? E aí, você vai tocar. Ah, Herbert, mas isso é muito chato. Ficar tocando só essa pestaninha. O som nem é bonito. Esse é o exercício. Você precisa treinar isso. Você precisa exercitar isso. E faz parte, meu. Você vai ver que o ensino do violão, o aprendizado do violão, ele tem essa parte um pouco de exercícios que são monótonos, mas que vale muito a pena porque você vai conseguir tocar as músicas que você quer tocar. Então, é desse jeito. Agora, a gente vai subir mais uma corda, certo? E vai tocar. Você toca cinco vezes aí. O mesmo esquema. Você vai subindo. Nessa que você tá fazendo aqui. Aqui já é uma pestana bem interessante, né? Você tá pegando as cinco cordas. Vai remanejando os seus dedos pra ficar confortável. Se você quiser, você pode colocar o seu dedo dois em cima do dedo um pra poder ajudar na pinça, na força. E aí, você faz. Isso aqui é um reforço que você pode fazer por enquanto. E agora, você vai pegar todas as cordas, ó. O som tá feio? Faz parte. Isso aqui que eu tô fazendo é só uma preliminar da pestana. Só pra você sentir como é que segura, como é que faz. A gente vai fazer um exercício passo a passo pra você desbloquear a pestana. E você vai repetir durante cinco dias. É simples assim. Você vai voltar no minuto que começa o exercício. E vai repetir durante cinco dias. E você vai desbloquear. Agora, eu vou te passar dois acordes. Um acorde é com pestana e o outro é sem. Pra você ter um descanso, porque vai ser um pouco estressante. A ideia é estressar. Você vai sentir dor. Muitas pessoas sentem nessa região. Algumas pessoas sentem no polegar. Sentem em alguns músculos aqui na mão. É normal. Você tá estressando uma musculatura. Isso, esse estresse, vai fazer você conseguir ter mais facilidade depois. Então, vamos lá. O primeiro acorde é de Dó maior. E o segundo acorde é de Fá maior. O primeiro acorde tem esse formato aqui. É uma escadinha. Eu vou passar pra você dedo por dedo. Primeiro dedo, ele tá aqui nessa primeira casa. Só que na segunda corda. Certo? O segundo dedo, ele vai tá aqui nessa segunda casa. Só que na quarta corda. De baixo pra cima. Um, dois, três, quatro. Certo? E o terceiro dedo, ele vai tá aqui na terceira casa. Certo? Um, dois, três. Na quinta corda. Um, dois, três, quatro, cinco. Formou uma escadinha. Esse acorde, a gente toca da quinta corda pra baixo. Essa é a regrinha. Aí, aqui, você coloca só a intenção de tocar da quinta corda pra baixo. Não precisa ser muito chato com você mesmo, mesmo nesse início aqui, tá? Ó. E agora, o próximo acorde é o acorde de Fá maior. Que é o acorde com pestana. Tudo bem? E eu vou dar uma dica pra você fazer esse acorde pra doer menos. Primeiro, você vai fazer essa pestana de todas as cordas. Das seis cordas. Simples assim. Tenta chegar bem próximo do ferrinho aqui. Depois, o seu dedo dois, ele vai aqui na segunda casa. Na terceira corda. Corda um, corda dois, corda três. Certo? Faça isso. Quando você tá montando, não precisa forçar demais, tá? Pode deixar o dedo mais molinho assim. Senão, vai tensionar demais, vai doer muito. Agora, o seu dedo três vai aqui em cima, na terceira casa, só que na quinta corda, ó. Terceira casa, certo? Quinta corda. Um, dois, três, quatro, cinco. E o dedo quatro, ele vai embaixo do dedo três. Também na terceira casa, é na mesma casa, só que na quarta corda. Assim, ó. Esse é o acorde de Fá maior. Tenta tocar ele aí rapidinho, ó. Todas as cordas. Vai sair normal, certo? E agora, eu vou te ensinar uma batida, que você vai alternar entre esse acorde e esse acorde. E aí, esse aqui vai ser o alívio, certo? E esse aqui vai ser a tensão, que vai estressar, que vai fazer você desbloquear. Beleza? Eu vou treinar com você com a palheta. Vou te passar a batida aqui, eu vou treinar com a palheta. Aí, como eu disse, você faz do jeito que você quiser. Então, vou começar a ensinar a batida com o Dó maior, tá? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai fazer uma batida longa para baixo, ó. Certo? Pegando da quinta corda, ó. Para baixo. Na sequência, você vai fazer duas batidas para cima, ó. Certo? Então, do início fica assim, ó. E na sequência, uma batida para baixo. Então, do início fica assim, ó. Certo? Se você tiver dificuldade só com isso, pausa o vídeo e pega. Uma batida para baixo, duas para cima e uma para baixo. Agora, você vai repetir uma parte dessa batida. Você vai fazer de novo duas batidas para cima. E outra para baixo. E essa é a batida. Vamos fazer do início, ó. Certo? O que você vai fazer aqui é basicamente ficar em loop com essa batida. Agora, presta atenção numa coisa. A gente tende a fazer movimentos pendulares. O que é o movimento pendular? No início, o que você vai fazer? O iniciante vai pegar o violão e vai fazer assim, ó. Vira para ele. Abaixa o braço do violão e faz assim, ó. Não faz isso, velho. Primeiro para frente. Ergue um pouquinho. Mas o movimento pendular é o seguinte. A gente vai tender a ficar fazendo um movimento constante para cima e para baixo. É uma tendência, entende? É assim que você vai ganhar ritmo fazendo as batidas no violão, ó. Você vai ver. Eu vou tocar aqui livre só para você sentir eu tocando, ó. Só para você ver que a mão vai parecer que ela está para cima e para baixo o tempo inteiro. Mas não está. Eu estou fazendo a batida que eu te ensinei, ó. Pausa no vídeo para eu te explicar quem é essa moça aqui. Essa aqui é a musa do violão. Ela está no computador agora. E dá um tchau para o pessoal. É a musa do violão, minha namorada. Beijo, te amo. O que você percebeu aqui é que entre uma batida e outra, eu estou sempre assim, ó. Você percebeu, ó? Minha mão fica assim, ó. Herbert, isso está certo? Está certo. Você vai ver muitos músicos em tudo que é lugar fazendo exatamente assim. Isso ajuda muito. Você vai ver muitos músicos fazendo assim. Isso facilita durante a rítmica. Então, coloca essa intenção também. Você vai tocar da quinta corda para baixo. Se você esbarrar na última corda aqui, não tem problema. Veja uma coisa que eu estou fazendo que não é errada. Eu estou saindo com o polegar aqui. Mas você não falou no início, Herbert, que não podia passar o dedo aqui? Na pestana, não. Na pestana, fica difícil você sair com o dedo aqui já no dó maior, não. E tem outra coisa. Não é uma coisa assim, uma regra, nem nada do tipo. Mas eu posso sair com o polegar aqui. Inclusive, usar ele para abafar essa sexta corda aqui, que eu não toco nesse caso do dó maior, né? Então, você pode fazer isso sem problema. Não estou ensinando que você faça assim, mas se você fizer, não tem problema. Entendeu? Então, movimento pendular. Qual que é o lance agora? Você vai fazer duas vezes essa batida. Duas vezes isso. E troca para o Fá maior. Certo? Como você está começando, eu preciso te dar essa dica. Você vai tentar fazer isso aqui, ó, dedo por dedo, fazendo um baita do movimento. Não faz isso. Você vai colocar essa intenção. Entenda quando eu falo intenção, porque sua mão vai errar, porque ela é desobediente no início. Aí você coloca a intenção. Você vai trocar o shape do acorde. Isso significa que você vai tentar sair desse aqui para ir para esse aqui de uma vez. Ah, Herbert, mas é difícil. Eu vou ter que memorizar cada dedo. Eu pondero, eu deixo você no iniciozinho ficar caçando as notas para poder trocar. Mas já coloca essa intenção, porque é isso. É trocar o formato, o shape, que vai fazer você fluir com o violão. Tocar de boa. Conseguir acompanhar as músicas no ritmo certo. Entendeu? Então, o exercício, e eu vou fazer aqui junto com você, é esse aqui, ó. Alternar entre o Dó maior e o Fá maior com a batida, ó. Duas vezes. Troca. E volta, certo? Então, ó. Se você quiser pausar o vídeo só para aconchegar os dedos, entender qual é o movimento e tudo mais, porque agora a gente vai fazer o exercício juntos durante cinco minutos. Força! Você é um guerreiro ou uma guerreira. Você vai conseguir fazer. Vai doer o dedo. Não pode parar. Tem que fazer até o final. E aí você volta aqui em mais quatro dias. Você vai fazer cinco dias consecutivos. E você vai ver que você vai desbloquear a pestana. Vamos lá? Então, três, dois, um. Vamos lá. Troca. Pendular, hein? Pendular, hein? Já tá doendo? Já tá doendo? E aí? Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Então, a gente vai me fazer um pouco mais. E aí eu vou te falar. Você vai me fazer. Continua. 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 É para estar doendo. Continua. Estamos chegando a metade. Continua. 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 Estou reclamando. Estou reclamando. Continua. Continua. Amém. 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 Ótima vez. Amém. Amém. Tem que ter doído sua mão, senão ele tem alguma coisa errada. Você precisa ter sentido dor e exercitado e você precisa descansar agora é importante você descanse a mão para ela poder se recuperar, e aí sim você voltar tocando de forma mais fácil. Vai ficando mais fácil a cada dia. Treina isso durante 5 dias, ó. Aqui na descrição você tem um vídeo Que eu mostro o macete secreto Que as pessoas que tocam bem violão Usam pra poder impressionar Então, você pode assistir esse vídeo na descrição Deixa o like e deixa, por favor Seu comentário, eu quero saber Dia após dia, deixa assim, ó Primeiro dia, comecei a fazer Segundo dia, tô desbloqueando Até o quinto dia E você vai ver aqui que as pessoas vão desbloquear mesmo Tão desbloqueando mesmo a pestana, fechou? Tamo juntos e até a próxima aula Tchau, tchau Tchau